Solta o funk Vai descendo gostoso, faça pro dedo bem devagar Coloca a mão na parede, dê uma empinadinha Vai mexendo gostoso, vou dizer que o ruim não dá Empina, empina, empina A bunda 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 A bunda Tá chegando a novidade, vocês vão adorar a dancinha da parede Vem pra cá, vem pra cá Tá chegando a novidade, vocês vão adorar a dancinha da parede, mulher Vem pra cá, vem pra cá Coloca a mão na parede, dê uma empinadinha Vai descendo gostoso, faça pro dedo bem devagar Coloca a mão na parede, dê uma empinadinha Empina, empina Vai mexendo gostoso, vou dizer que o ruim não dá Empina, empina A bunda Empina, empina A bunda Delícia A bunda A bunda A bunda A bunda A bunda Jora aí A bunda Vem malhar 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 Atenção, atenção Desce, flexionando Sobe Vai empinando Desce, flexionando Sobe Vai empinando Desce, flexionando Sobe Vai empinando Desce Meu naipi Sobe